A tão esperada final do concurso de zumba da AIPERD ocorreu no domingo, dia 20 de dezembro. O concurso, que foi uma iniciativa da professora Nisse Melo, teve o objetivo de estimular as alunas. O concurso teve início em abril e a gente combinou que a final seria no último dia de aula e aí a final se deu hoje. E aí elas estavam muito nervosas e foi uma aula normal. Eu tento sempre tranquilizá-las para que elas sejam o mais naturais possível, porque a zumba é uma modalidade que você não tem esse compromisso de sempre acertar, de ter essa preocupação de não errar. Então, assim, os erros são bem-vindos. É uma modalidade para você realmente ficar à vontade, suar e se mover apenas. Após a apresentação, as alunas estavam ansiosas pelo resultado final. Para descontrair e tirar a atenção das participantes, o presidente da AIPERD, Jorge Resiguier, solicitou que fosse passado um vídeo que, mesmo sendo trágico, foi cômico. Após deliberação dos jurados, o resultado foi anunciado pelo presidente da AIPERD. O terceiro lugar foi conquistado pela participante Teia Querino, já o segundo por Alessandra França e o primeiro lugar pela participante Monique Barca. A vencedora fala como iniciou seu contato com a zumba. E pela minha saúde, eu estava acima do peso e eu queria fazer uma atividade física. E a AIPERD estava proporcionando a zumba, que é uma atividade que, além de melhorar muito o meu rendimento, melhorar a minha autoestima e tudo mais, é muito divertido. Aqui a gente é uma família. Monique expõe seu sentimento pela conquista do primeiro lugar do concurso de zumba da AIPERD. Foi muito gratificante, né? Porque eu estou no meio, como eu te falei, eu estou no meio de uma família mesmo. Foi muito legal. Eu me esforcei ao máximo. Primeiro, pela minha saúde, pelo que eu quero realmente. Quero emagrecer, ter uma condição física melhor. E, assim, sempre quando eu pego alguma coisa, eu faço o meu melhor. Então, assim, eu agradeço a Deus em primeiro lugar por ele ter me ajudado. E a Nisse, que é uma excelente professora, ela estimula muito o aluno, porque mesmo não tendo duas pessoas, eu tendo dez pessoas, ela é super alto astral, ela anima muito a gente. Então, isso foi primordial. As participantes falam sobre o resultado. Tem gente muito melhor aqui, eu não esperava. Muito contente, porque minha irmã ganhou o primeiro lugar. Achei justo, gostei de ser uma das finalistas, foi muito bom, adorei. Quem também recebeu um troféu pelo seu trabalho e dedicação foi a professora Nisse Mello. Eu não esperava, fui pega de surpresa. Foi um troféu que, para mim, tem um valor muito, muito grande, porque você ser reconhecido por uma coisa que você já gosta de fazer é maravilhoso, né? E quando as pessoas te premiam por isso, nossa, não tenho nem palavras para expressar a minha felicidade e a minha gratidão pelo clube, pelo Jorge, que sempre me recebeu muito bem aqui. E tenho um carinho muito grande pelo meu trabalho. E tenho um carinho muito grande pelo meu trabalho.